Infelizmente, as despesas médicas são exorbitantes e o velho não tem mais dinheiro. Ele implora ao dono da loja para aceitar seus pertences e ele concorda gentilmente. Enquanto continuam andando, o velho tem outro ataque cardíaco e fica sem medicação. Eles decidem usar o último dinheiro deles para fazer uma refeição. Durante a refeição, o dono da loja se apega a Happy e prepara comida para ele. O velho tenta confiar Happy ao dono da loja. Antes de sair, eles sentam juntos para ver o pôr do sol. O velho gasta todo o seu dinheiro na refeição. Ele deixa Happy aos cuidados do dono da loja, dizendo adeus e entregando a coleira. Ele entra no carro com passos pesados. No entanto, Happy continua a latir, parecendo dizer Não me deixe para trás, você é tudo o que tem. Ele luta para se soltar da coleira e o velho, incapaz de suportar, ele volta por ele. Ele não pode ficar sem Happy. Eles pegam a estrada novamente. O velho dirige o carro para um campo, mas o combustível está quase acabando. Ele continua a dirigir, mas eles ficam sem combustível. Este se torna o destino final deles, onde terão que viver. No início, Happy encontra comida no lixo e a vida não é muito difícil. Mas, conforme o verão acaba, ninguém mais vem para a pequenina. Eles pescam no rio e procuram frutas e cogumelos selvagens na floresta. O velho tem um ataque cardíaco e seus pensamentos...